A Chica A Chica Para casarse E que tindre condições E há de ser guapa e amable Que tingalines santos Que tingalines santos E ele não viu que tensa guarde Que tingalines santos Que tingalines santos Deve ser amable Vens não buscadê Música Valencia bendita puna Música Perla del poble espanyol Música Complata brillata lluna Música 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 Por esse é o teu sol Valencia, Domestia Unão